Fala pessoal, aqui que fala Ney e tem o vídeo de hoje de Destiny no modo SRL Seria no caso o modo Pardais, então vamos aqui fazer uma corrida nesse modo incrível que eu gostei bastante Opa, vou tentar dar o melhor de mim nessa corrida Por enquanto eu não estou assumindo uma posição legal, entendeu? Mas eu acredito que pelo menos eu consiga chegar na quarta colocação ou na terceira colocação Porque esse Pardal não é muito forte É o Pardal padrão do Destiny, desde quando eu comecei a jogar ele pela primeira vez Então, assim, é um Pardal padrão Eu acabei de citar aqui desde quando eu joguei o Destiny pela primeira vez, mas eu não me lembro muito bem Agora eu lembrei que eu fiz umas pequenas alterações no Destiny Então pode ser que eu tenha trocado de Pardal Mas enfim Vamos aqui tentar Pelo menos roubar a quarta colocação Só que desse jeito não vai dar, né? Desse jeito Eu vou ficar em último lugar Eita Caraca, velho Opa Subi ali em cima e desci aqui embaixo Oh yeah Opa, opa Nossa Não sei como eu não bati nessa nave Mas enfim Vamos aqui Opa Consegui, consegui Quarto lugar, quarto lugar Que maravilha Ah não Tava bom pra ser verdade Opa, terceira colocação? Como assim? Terceira colocação? Ah Só fui comemorar Mas enfim O cara me empurra ainda Filho de uma égua Que isso, cara Não pode empurrar os parças não Nossa Beleza Estou indo bem Estou indo bem Estou indo bem Aqui Está indo Tudo bem Galera Não se esqueçam De curtir a fanpage do canal No facebook A fanpage Está muito da hora Vocês vão gostar bastante Do conteúdo Que eu estou postando lá É um conteúdo muito legal E eu vejo que as pessoas Estão gostando bastante É Ontem a gente estava Não Ontem De domingo Pra hoje Seria no caso Sexta-feira A gente estava Praticamente Não De domingo Pra terça De domingo pra terça Perdão De domingo pra terça Praticamente É A fanpage Tinha Mais ou menos 780 780 curtidas E agora Já temos Mais de 800 curtidas Eu estou gostando bastante Que É O pessoal Esteja gostando do conteúdo Postado na página Estou gostando muito Estou gostando muito disso Isso daí Me deixa feliz Isso daí É Digamos Que me dá uma certa alegria De investir em conteúdos Na fanpage Ah Essa briga aqui Pelo terceiro lugar Não vai acabar bem Não vai acabar bem Bem pessoal Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo E É isso pessoal Vou encerrando o vídeo Por aqui Vou me indo Beleza E valeu Valeu E valeu E valeu E valeu